Agora, obrigado, Dani. Três pessoas foram presas em Foz do Iguaçu por furtar vários supermercados. Ô, Fidel Varenga, como é que era a ação desses bandidos? Rivas, segundo a polícia, eles trabalhavam como formiguinha. Mas sabe o que eles estavam levando? Um produto apenas. Picanha. Eles conseguiram levar, em uma única tarde de ontem, 120 quilos de picanha que foram furtadas de vários supermercados aqui de Foz do Iguaçu. Os policiais, com base em algumas informações e algumas denúncias, conseguiram flagrar os três saindo de um grande supermercado aqui de Foz do Iguaçu e abastecendo um carro que estava no estacionamento. Um deles ainda tentou correr, mas não conseguiu. O que eles faziam? Entravam nesses supermercados, escondiam as peças de picanha uma por uma, faziam várias viagens, dezenas de viagens, até conseguir todo esse produto que eles queriam aí. 120 quilos, então os policiais conseguiram recuperar e devolver esses produtos aos supermercados. Agora os três estão à disposição da justiça, Rivas. E muito dificilmente vão fazer alguma coisa com essas picanhas e fraldinha. Tinha uma fraldinha bonita ali, hein? Eu vi ali no meio, tinha uma fraldinha daquelas assim, bem boa pra meter no espeto e tudo mais. Normalmente assim também já tem a receptação pronta ali do outro lado. Mas são formiguinhas, hein, ô Fidel Varenga, que gostam de carne boa. Nada de carne ruim pra entrar aí nesse formigueiro. Eu quero ver como é que vai ser agora o formigueiro lá dentro da cadeia. Aí é que eu quero ver o bicho pegar de verdade. Olha lá, tem filé, tô vendo ali. Ah, não, eles só gostavam de carne de primeiríssima. Ei, barbaridade, é cada uma que eu vou te dizer um negócio. Também com o preço que tá a carne, tem bandido especializado em furtar carne hoje em dia. 7h38 agora.